E eu não tô pra dar papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se na track, o dinheiro é o caralho, sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, back Começado improvisado, já começo gostando que tu é gordo pra caralho, a semelhosa, a feiura é descartável, por isso eu vou chegar no rap que é inflamável Gordinho, cê tá ligado, minha rima repreenda, eu tenho pena da tua mãe que te sustenta, pô, tu é gordo pra caralho, então cê tá ligado que eu chego no flow e eu te avacalho Aí cê é estranho, cê tá ligado, não é brilha? Você parece até o André Matias, André Ramiro, foda-se geral, você é fraco pra caralho e hoje tu passa mal Meu flow te corta igual na Vale, cê tá ligado, por isso que eu chego no meu flow de improvisado Meu flow te corta igual na Vale, isso é bang bang, hoje sai gordura, isso aqui não vai sair sangue Meu mano, cê é gordo, cê tá ligado, mano, que hoje tu se acomoda, meu mano, o freestyle é avançado, tu é escroto pra caralho Esse mano é uma rimadora na base dos improvisados Ele falou de Matias, tranquilo, 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 tranquilo Ae, tranquilidade meu mano, você não me engano Falou de Matias e a Marta é igual a do Paiano Entende mano, te dou palpite, é tropa de elite Na tua cara até lança um grafite Ae, tranquilidade meu, o estribilha, o gol que te humilha O teu cérebro é uma ervilha Entende mano, eu sou andarilho, o cérebro de ervilha E o dente é uma espiga de milho Entende, até agasta seu conhecimento Vou demonstrando aqui, conteúdo e talento Sabe o que? Eu vim da ZN Você é aquele tipo de MC que rima e a perna treme Entende, a mente te propaga Você quer fazer um pistário e uma boa, então traga Vira direto, direito de resposta, do ZN, direto de bom sucesso Não pode falar de HIV de simples na reme, não pode Pequenique pode falar, se tiver aí Ae, ae Não pode falar de HIV Ae, se liga só Ae, ae, ae Sabe por que, mano? O reto é criativo Não pode ver HIV, só que ele é ser positivo Só que o reto aqui é intuitivo Você fazendo um freestyle, mano, é algo negativo Você falou assim que eu sou gordo e sou obeso Só que a rima combina comigo e com o meu peso Só que hoje tudo foi ileso Eu acho que você vai perder o seu cérebro é preso Só que aí, mano, eu sou o MC O seu cérebro é preso e minha rima hoje veio pra abrir Antário, mano, você vai se cumbi Você vai perder a batalha, você não é um bom MC Entende, mano? Mirimi erra Isso é batalha do tanque, mas tu não tá pronto pra guerra Entende, mano? Figue sem serra Hoje eu vou chegar no mar, os outros a volta pra terra Pra voltar lá pra baixo Tranquilidade eu te falo, mano, hoje tu tá musculacho Só que aí, mano, tu se fudeu Eu posso ser gordo, mas o meu style é bem melhor que o seu O que você da minha mão é bem melhor que o meu estilo é bem melhor que o seu Doce é cama, meia rapizada Eu vou te matar no desagado abaixo dessa minha boa, gritada Meu homem, você tá ligado, seu filho aparecido com o dedo do Borel O único conhecimento que você tem é de coranturas, tais de dedo pastelo Meu mano, eu pego a visão, você fala que você é brabo Não entendo, mano, isso que tu fala é conversado Você fala que é brabo, abaixa da autoestima Você é muito fraco e ainda não, eu sou uma rima Boa, que peste, hoje eu sou cabra da peste Tu é fraco pra caralho, pelo avanço eu não investo Tu investe no talento, suas rimas são escrotas Eu não sei me cagar mais, se é seu fio ou sua boca Meu mano, isso que é se instale pra hora Você tá ligado que minha rima chega aqui e te incomoda Meu mano, você é escroto, melhora o teu nível Que sua rima aqui no tanque até hoje é invisível Agora sim, rapaziada, aí, aí, aí Pega a visão, é estabilha com esse mundo, é isso? Ah, tem uma amiga, tô ligado Barulho pra quem gostou mais da rima, denecia estabilha Barulho pra quem gostou mais da rima do PogZN Barulho pra quem gostou mais da rima do PogZN